Olá pessoal, meu nome é Elaine e nesse vídeo vou falar sobre radioterapia de intensidade modulada. Eu dividi esse tópico em três partes e essa é a primeira parte. De acordo com o Kahn, o termo radioterapia com intensidade modulada, o IMRT, refere-se a uma técnica de terapia de radiação na qual uma fluência não uniforme é fornecida ao paciente a partir de qualquer posição do feixe de tratamento para otimizar a distribuição da dose composta. Uma das aplicações principais do IMRT é para alvos de formato complexo e irregular que estão adjacentes a tecidos sadios e radiosensíveis. Como a gente pode ver nessa figura, esse alvo de formato complexo e irregular adjacente a uma estrutura sem radiosensível. O princípio da intensidade modulada é tratar um paciente de várias direções diferentes com feixes de fluências não uniformes. Cada feixe aqui tem uma fluência não uniforme e essas fluências todas juntas irão resultar na distribuição de dose que foi planejada. A gente vê essa linha preta ao redor do alvo, representando a distribuição de dose que está conformada ao alvo. O IMRT é uma forma avançada de radioterapia conformacional 3D, que se tornou possível graças ao desenvolvimento do tomógrafo, que fornecem as imagens 3D e do avanço nos sistemas de planejamento. As principais características do IMRT são a fluência não uniforme da radiação e o planejamento inverso com o sistema computadorizado para fazer o planejamento inverso. A fluência não uniforme da radiação. Então, primeiro, vamos lembrar qual que é a definição de fluência. A fluência é o número de fotos que entra em uma área de seção transversal de uma esfera imaginária. Então, nessa figura a gente vê a esfera, uma seção transversal dessa esfera, a área dela, os fotos passando por essa esfera e a fluência é a relação entre o número de fotos, né? A fluência dos fotos é a relação entre o número de fotos que passam por essa área. E como, né, então, que em MRT é obtida essa fluência não uniforme? Em MRT, cada feixe é dividido em um grande número de segmentos, campos bem pequenos, minúsculos, chamados de bimlets, que a gente vê nessa figura aqui, um campo dividido em pequenos segmentos, que são os bimlets. Cada bimlet terá um nível de intensidade definido pelo algoritmo de planejamento, depois que ele termina de fazer os cálculos, né? Então, a gente vê representado aqui nessa figura por cores. Cada cor dessa representa uma intensidade que foi dada àquele bimlet pelo sistema de planejamento. A distribuição de intensidades nos bimlets é chamada de mapa de fluência. Então, quando termina um planejamento de MRT, a gente vai lá campo por campo e vê esses mapas de fluência. A gente consegue ver o mapa de fluência de cada campo, né? Que, no caso, né, dependendo do fabricante, a gente vai ver essa representação em cores. Intensidades de cores. E aqui nada mais é que isso daqui, né? E o mapa de fluência, então, ele é uma representação discreta da fluência, porque cada bimlet vai ter um valor de intensidade. A segunda característica principal do MRT é o planejamento inverso. E, primeiro, a gente tem que entender por que o uso da palavra inverso. A palavra inverso provém de uma área, né, da matemática, que é o Inverse Problem Solving Technique, na qual a resolução do problema começa da resposta final desejada e os passos seguintes estabelecem a melhor forma de atingir essa resposta. Quando, né, nós estamos planejando e entramos os valores no sistema de planejamento, né, os valores de doses que a gente quer no alvo, de máxima, mínima, dose máxima no órgão de risco, relação dose-volume no órgão de risco, a gente está dando ao sistema de planejamento a nossa resposta final desejada. E, a partir disso, ele trabalha para conseguir achar valores, né, e composição desses valores que vão dar a distribuição de dose que a gente quer. Por isso, é chamado de planejamento inverso. Ele começa o planejamento inverso quando informamos ao sistema quais os critérios. E os critérios são os constraints e as prioridades de cada estrutura. Os constraints são as doses máxima e mínima no alvo, no órgão de risco, a dose máxima, a relação dose-volume. As prioridades, elas dizem ao programa qual a importância de cada critério. Esses critérios são, então, incorporados pelo programa numa função objetivo ou função custo. A cada iteração, a função objetivo tenta diminuir o custo até o objetivo desejado ser alcançado. A função objetivo, ela tenta encontrar um valor numérico, um valor numérico para representar o custo de cada iteração, que é o que a gente vê nessa figura. No final, o que o sistema de planejamento obtém são valores numéricos para representar a intensidade de cada beamlet que está lá. Que depois isso é passado para um mapa de cores, né, com intensidades diferentes, para a gente ter uma visualização melhor. Aqui nessa figura, é um print screen de um sistema de planejamento. Do lado esquerdo, a gente vê onde a gente coloca os constraints, né, os critérios, os constraints e as prioridades para o alvo, para os órgãos de risco. Aqui do lado direito, nós temos o histograma de dose e volume. E nessa versão, nós vamos ter a imagem de CT, né, os cortes de CT, com a distribuição de dose em tempo real. Lembrando que o planejador, ele pode ajustar os critérios, né, que estão aqui, durante todo o processo. Mas cada vez que ele faz isso, ele modifica a função objetiva. Então, é como se o sistema tivesse que recomeçar a partir daquele ponto. O planejamento inverso, a gente vê, então, que é um processo iterativo. E por causa da sua natureza iterativa, para encontrar uma solução, o plano é chamado de otimizado, ao invés de plano inverso. O plano otimizado, e por isso foi dado o nome, em inglês, optimizer, né, para o sistema de planejamento inverso. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar dois pontos. O primeiro é que o planejamento inverso e o processo de entrega de dose não garante que uma solução ótima tenha sido encontrada. Porque vai depender de uma série de fatores. Dos contornos, da proximidade do alvo com os órgãos de risco, do tamanho desse alvo, da dose prescrita. E também, o segundo item, né, que eu quero ressaltar, é que depende muito do número de campos e suas características. Porque eles ajudam a definir o grau de liberdade que o optimizer tem durante a otimização. Então, eu vou parar por aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso. E, em MRT parte 2, eu vou falar sobre a entrega dos feixes de intensidade modulada, como que é feito, e as recomendações por planejamento de intensidade modulada. O link está na descrição deste vídeo aqui. Essas são as referências. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo vídeo.